Alemão não bota cara, senão vai ter explosão No campinho já tá tudo lindo Mas o campinho é nossa terra prometida Ai que saudade que eu tenho do meu mano corinthian DJ Chorinho O coração doeu quando o Mano faleceu Na covardia feita pelos Pompeu Mas o campinho é nossa terra prometida Ai que saudade que eu tenho do meu mano corinthian O coração doeu quando o Mano faleceu Na covardia feita pelos Pompeu E lá no fubá faz pesada os armamentos Enquanto o dia tá passando a cena Nossa tá crescendo é o poder paralelo Do Rio de Janeiro Guerra intensa declarada Ebalados com o vermelho G3AR10 Enquanto a boca gira Eu conto os papéis Império sendo montado Tá lacrado no terceiro Se tornando impossível Pusco vermelho Mas o campinho é nossa terra prometida Ai que saudade que eu tenho do meu mano corinthian Mas o coração doeu quando o Mano faleceu Na judaria feita pelos Pompeu Mas o tempo passou Muita coisa mudou Graças ao Mano Salomão que é o nosso professor Liberdade rural que é o terror do C.V. E com o seu fudinho Botou-lhes pra correr Nossas porquinhas Nossa tropa tá avançando E lá dentro do divino Tcp tá baqueando Passando o tiriça Que é mó feitão Mas no Twitter mete bronca de brabão Mas o campinho É nossa terra prometida Ai que saudade que eu tenho do meu mano corinthian Do coração doeu Quando o Mano faleceu Na covardia feita pelos Pompeu Mas o campinho é nossa terra prometida Ai que saudade que eu tenho do meu mano corinthian Do coração doeu quando o Mano faleceu Na covardia feita pelos Pompeu Cara, senão vai ter explosão No campinho já tá tudo lindo Tu vai sofrer reflexão sempre aqui no futebol Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão Bota a cara, tenta a sorte Quando chega em Madureira, encontra o blood do ar Bota a cara, tenta a sorte Quando chega em Madureira, encontra o blood do ar A bala vai comer Tu vai sofrer reflexão sempre aqui no fubá Tu vai sofrer reflexão sempre aqui no fubá A serrinha é o poder Realidade TCP, mídia no bagulho, pô, é o bicho Alemão aqui, não se cria Sou o terceiro bolado, tropa do Lacosta, morro da serrinha O leme é VDV, é viva e deixa viver Poco vermelho safado, fuzil destravado, a bala vai comer O lá em Madureira, usa alemão pra sabão A tropa do Salomão, porta o arsenal O mano tem vários de 3, o mano tem vários aqui A quantidade de melota, não dá nem pra contar O alemão safado, tua hora vai chegar O bloco só tá aguardando o mano da papo pra atravessar Isso é morro da serrinha, a mídia que gera a bosta Lá em Madureira, quem sabe é o Lacosta Alemão aqui, não se cria Sou o terceiro bolado, tropa do Lacosta, morro da serrinha O leme é VDV, é viva e deixa viver O vermelho safado, fuzil destravado, a bala vai comer Lá em Madureira, usa alemão pra sabão A tropa do Salomão, porta o arsenal O mano tem vários de 3, o mano tem vários AK A quantidade de melota, não dá nem pra contar O alemão safado, tua hora vai chegar O bloco só tá aguardando o mano da papo pra atravessar Isso é morro da serrinha, a mídia que gera a bosta Lá em Madureira, quem sabe é o Lacosta Realidade TCP, mídia no bagulho, é o bicho Alemão aqui, não se cria Sou o terceiro bolado, tropa do Lacosta, morro da serrinha O leme é VDV, é viva e deixa viver O vermelho safado, fuzil destravado, a bala vai comer O lar em Madureira, usa alemão pra sabão A tropa do Salomão, porta o arsenal O mano tem vários de 3, o mano tem vários AK A quantidade de melota, não dá nem pra contar O alemão safado, tua hora vai chegar É o bicho É o bicho É o bicho A tropa do Salomão, porta o arsenal O mano tem vários de 3, o mano tem vários AK A quantidade de melota, não dá nem pra contar O alemão safado, tua hora vai chegar Só que só tá aguardando, o mano dá papo pra atravessar Isso é morro da serrinha, a mídia que geral gosta Lá em Madureira, quem sabe é o Lacosta Então ia me紹ar com o meu texto É o bicho O que foi que ela já não tem O seu bicho É o bicho É o cek É o cek É o cek É o cek É o bicho Correu e ficou com medo Quando viu os crocodilo avançando pela São Pedro Quando o pirata brotou, o maçã brotou também Marginal e o decão, tacou-lhe o pentão de 100 Quando o ziza e o pedim, o skunk e o 3D O bebel e o costão, bota bala pra comer JB e o mico e o cong, o ocre e o dabarão Met bala de polícia e da cabalinha alemão Da porteira tá peitando e o dalemos também Qualquer dia no 18 nós vai acabar com o trem Tá joeiro, tá no mapa, isso é só questão de tempo A copa do Salomão que vai puxar pro juramento Tá congonha, tá congonha e não faz medo a ninguém Do lado da praça seca, nós vai na barão também Sabe por que, compadre? PX, otário, filho da puta Sai do corte oito e vem tomar tiro na bunda Tiriça, mula manca cansada Ponca na internet, no campinho arruma nada PX, otário, filho da puta Sai do corte oito e vem tomar tiro na bunda Tiriça, mula manca cansada Ponca na internet, no campinho arrumou nada Tá ligado, compadre? Tá ligado, compadre não morar Alemão peidou baixinho, correu e ficou com medo Quando viu os crocodilo avançando pela São Pedro Mano, o pirata brotou, o maçã brotou também Marginal e o decão, tá colho, pentão de cem Mano, o ziza e o pedim, o skank e o 3D O bebel e o costão, bota bala pra comer Só tá bem o mico e o cong, o ocre e o dabarão É de bala de polícia e dá cabalinha alemão Tá porqueira, tá peidando e o dalemos também Qualquer dia no dezoito nós vai acabar o trem Tá joeiro, tá no mapa, isso é só questão de tempo A tropa do Salomão que vai puxar pro juramento Tá congonha, tá congonha, que não faz medo a ninguém Do lado da praça seca nós vai na varão também Sabe por que, compadre? PX, otário, filho da puta Sai do corte oito e vem tomar tiro na bunda Tiriça, mula, manca cansada Ponca na internet, no campinho, arruma nada PX, otário, filho da puta Sai do corte oito e vem tomar tiro na bunda Tiriça, mula, manca cansada Ponca na internet, no campinho, arrumou nada Tá ligado, pás, não arrumou nada